A Câmara de Vereadores de Coronel Vivida ficou lotada para a sessão solene que contou com a presença de familiares e amigos, além dos vereadores e do atual prefeito Frank Schiavini. O vereador Orselino Furigo teve a iniciativa e contou com a aprovação unânime dos demais vereadores para a concessão do título de cidadão honorário a Fernando Guzique. Ele é natural de Porto União, Santa Catarina. Mudou-se para Coronel Vivida ainda criança aos 5 anos de idade. Formada em comunicação social pela PUC Paraná, em 1996 se elegeu vereador e em 2009 prefeito de Coronel Vivida. Suas realizações nas duas funções e também como cidadão motivaram o vereador para o título de cidadão honorário do município. Fico feliz porque eu apresentei, todos os colegas vereadores a aprovaram na primeira votação e na segunda e a gente está aí muito contente, feliz de poder fazer essa homenagem justa para o ex-prefeito Fernando Guzique. Com muita felicidade, surpreso porque eu já estava longe da política da prefeitura, já fazem sete anos, não tive mais participação alguma e quem foi o autor dessa proposição foi um vereador, o vereador Orselino Furigo, que não me apoiou quando eu disputei a prefeitura. Mas com a atitude dele, ele reconhece todo o resultado do esforço que nós fizemos em prol de todos os vividenses. Então é uma honra, uma alegria muito grande.